Aê, 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 tem jeito não, hein? Só mandei ela atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxos, porra Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro, espirro, espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro, espirro, espirro lança, cachorro, cachorro, cachorrada vai rolar Balança, 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 água O menor da novolanda já tá surtadão de bala Caralho, que lance é esse que me deixa alucinado Fiquei desnoiteado e com o pé congelado Que bala é essa que eu fiquei, 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 fiquei agitado Me deu uma tremedeira, fiquei alucinado Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro, 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 espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro, 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 espirro lança, cachorra, cachorrada vai rolar Balança, 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 balança Água, ou menor, dá no volando Já tá surtadão de bala Caralho, que lança nesse que me deixa alucinado Fiquei desnoiteado e com o pé congelado Que bala é essa que eu fiquei, 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 fiquei agitado Me deu uma tremedeira, fiquei alucinado Esse é o Nogueira, porra